Oi gente, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje é abrindo uma LOL Gente, minha primeira LOL, ela é falsificada, mas eu ganhei de minha mãe com amor e carinho E hoje eu vim mostrar pra vocês Então, vamos lá abrir Vou abrir a primeira camada Vamos ver se tem alguma coisinha E no papel não tem nada, vou ver aqui agora na LOL Gente, também não tem nada Agora eu vou abrir Ela é falsificada, tá? Continuando a falar Ela é falsificada, só que na gente, o que que tem? Pelo menos ganhei uma LOL A bola é roxa É o que não tem nada no plastiquinho e nada na LOL Agora vamos abrir a última camada, eu acho É, a última camada Minha mãe comprou isso lá em São Paulo Que ela viajou esse final de semana Não tem nada no papelzinho e vamos abrir aqui Gente, então A minha muda de cor O adesivo é uma bomba e uma concha Guia de condicionador Está aqui Bem pequena E tem aqui a boneca Gente, olha como tem Pois é Pois é, eu vou montar ela e daqui a pouco eu volto Então gente, eu já montei ela A corzinha dela é bem diferente da cabeça A corzinha dela do corpo, ó É bem diferente da cabecinha dela Mas está aqui É uma LOL falsificada Mas eu gostei dessa LOL Pelo menos foi a primeira que eu abri A primeira que a gente abre sempre é falsificada, né gente? E pra quem nunca abriu E se foi abrir um dia Foi a real Parabéns, né? Olha, essa é uma madeirinha aqui de silicone Ela é lilás, só que pra vocês Tá parecendo meio azul, meio branca, meio cinza Veio esses dois sapatos de Barbie Não sei o porquê Mas veio E veio isso aqui também Que parece aquelas tipo Ai gente, é bem diferente A minha Gente, a minha muda de cor Dizem que muda de cor É Aqui Essa é a dica E eu vou agora Ir no guia de condicionador Gente Então tá aqui o guia de condicionador Eu queria ganhar a Jin Mas aqui tá o guia E eu não ganhei nenhuma dessas, né gente? Porque como é falsificada Só fala aqui Mas vamos ver Vamos ver se a gente consegue Capitar Tá gente Minha mudou 3 Um guia foi assim Então gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deu abrindo Uma mão Falsa Tá bom? Se vocês gostaram Deixem o like Inscreva aí embaixo No canal Ative o sininho Pra não perder nenhuma Nenhuma educação Tchau Tchau